Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Mritan Gamaya Mastê pessoal, chegamos ao nosso vídeo 67 da nossa playlist de Yodhya Namastê Bom, se você sobreviveu aos caixotes da última sessão, se prepara que a gente vai continuar com ele Mas fica tranquilo, vai ser um pouco mais Dando pra respirar, ok? Bem-vindo à Correnteza do Carmo Vamos a mais um vídeo Pai Tcharam Namastê Namastê Muito bem pessoal Então, no Yoga a gente tem ao entorno de 5 camadas Certo? Eu vou desenhar elas aqui só a primeira e a segunda camada de uma maneira mais densa E depois a gente vai fazer as outras camadas de uma forma menos densa Então tá aqui o nosso bonequinho, meio bateado, mas ok Essa é a camada número 1 Ela é chamada de Anamaya Coxa Ela é chamada de camada daquilo que a gente alimenta a partir da comida A camada número 2 A camada número 2, chamada de Pranamaya Coxa Ainda tem bastante o formato da camada número 1 Também chamada de Péria Espírito Pela Doutrina Espírito Então, essa camada número 2, chamada de camada respiratória É uma camada que tá relacionada ao nosso processo de energia vital De Prano Ela é alimentada principalmente através de Pranayama Através de contatos com o campo prânico Por exemplo, quando você vai numa praia e tem um ponto sol bonito Aqui eu alimenta o teu prano E você se sente mais vitalizado A terceira camada Ela já tem um formato mais ovaloide Que é chamada de Manamaya Coxa Essa terceira camada Ela representa bastante a nossa mente sensorial e emocional A nossa, digamos, mente lua Também presente nesse lugar E é onde ficam guardados, registrados A maior parte dos nossos processos que reencarnam Depois disso, a gente tem duas camadas Que é a Vignana Mayakusha Que já é, assim, sem o formato exatamente corpóreo Essa quarta camada Ela é a camada do discernimento E ela vai estar relacionada bastante com a parte da gente Que normalmente não reencarna tão diretamente assim A gente vai falar isso já já E a quinta camada Ela, na verdade, não é exatamente uma camada de tão sutil que ela é Ela é uma manifestação da nossa experiência como entidade divina Que é o Anandamaya Coxa Bom, então Isso tudo é descrito pela Ciência clássica do Yoga E isso tem bastante a ver com o de outros Certo? Porque a gente daqui a pouco vai começar a falar Dos vários níveis de karma que reencarnam E isso é importante pra gente entender algumas coisas Depois dessa tem mais duas camadas Mas, por enquanto, não vamos, assim, complicar mais o que é necessário E vamos ficar por aqui Bom, então De uma certa forma Essa primeira camada Ela está muito relacionada ao ascendente Ao Lagna Muito relacionada, quero dizer, assim Bastante Não que as outras não tenham relação A terceira camada Está bastante relacionada à Chandra A Lua Manomaya Coxa A Chandra do mapa Lua Representa bastante Manas E essa quarta e quinta camada De alguma forma Representa a Súria Que é uma coisa que a gente, no geral, não tem muito contato No nosso dia a dia Via de regra Dentro do Entendimento do de outros A gente, na astrologia grega Como a gente já conversou antes Dá muita importância ao Sol Porque ele expressa a nossa personalidade No de outros Isso não é assim No próximo vídeo a gente vai falar, então Qual é o dia do meu aniversário Já que a gente já falou Qual é o meu signo Aqui a gente vai Falar dessas Diferentes camadas Kármicas E como elas mais ou menos reencarnam A ideia básica é o seguinte No momento onde a gente desencarna Essa camada mais densa Que é o que a gente consegue perceber Que é mais ou menos o nosso corpo físico Nosso corpo respiratório De vitalidade Nosso corpo emocional Ela, grande parte, vai reencarnar Como Diva E isso vai estar expresso De alguma maneira Através do ascendente Da lua No próximo mato Essas outras camadas Elas são mais sutis Elas são, digamos assim Mais Voltadas à nossa parte Enquanto atma E não enquanto Diva Então dentro Do Da filosofia vética Existe o Sol E ele expressa basicamente Ao conceito de Divino Absoluto Todas as Centelhas que saem dali São chamadas de Diva Essas Divas São pequenas partículas Do Atma Que Se expressam Com singularidade Mas deixam de ter O aspecto absoluto delas Então aqui Essas centelhas Esses pontinhos Eles são Diva Eles ao mesmo tempo Têm características do Atma Como a fagulha Que sai da fogueira Mas elas não são o Atma Da mesma forma Que a fagulha Não é a fogueira Bom Então Quando a gente Reencarna A gente tem Várias Digamos Camadas Kármicas Que eu vou colocar aqui Como se fosse Um oceano Ok Eu não sei se vocês Já mergulharam Alguma vez Mas A experiência do mergulho Aqui é bastante válida Para a gente entender O que a gente está falando Então está aqui O nosso barquinho E A gente vai Mergulhar Nesse Mundo cármico O problema É que nesse mundo Mundo cármico Nem sempre As camadas Elas têm A correnteza Meio que para o mesmo lado Então suponha Que aqui É um nível Cármico É um nível De correnteza No oceano Suponha que aqui A gente tem Um outro nível De correnteza Como vocês podem Talvez ver aí A distância Se a câmera estiver pegando Esse nível Ele não Fica perfeitamente Um em cima do outro Eles se entrelaçam De alguma forma E isso torna O diagrama Bem mais confuso Porque existem Zonas de transição Onde os dois Karmas Estão atuando Por isso que não é Uma coisa tão simples Você entender O mapa O de outros Assim Sem fazer Outras considerações A respeito É Mas não é Também É uma Palavra que a gente usa Com uma certa frequência Quando a gente está falando De outros Então a gente pode falar Assim Em vários níveis De profundidade Kármica Aqui a gente vai falar Só de algumas Para Não complicar A questão demais Porque a gente Não está entrando Em um aspecto analítico A gente está entrando Aqui no aspecto conceitual Mais importante É o seguinte Suponha que nessa camada Aqui A gente tem Um fluxo kármico Com um vetor Nessa direção Aí Numa camada preta A gente tem Um fluxo kármico Com um vetor Numa outra direção O preto Não está funcionando bem Mas eu estou fazendo Ele aqui Como se fosse Noroeste Tá Enquanto que Essa primeira ali Está indo Do oeste Para o leste Aí Na outra camada kármica A gente tem ainda Uma outra Um outro movimento Isso faz com que a gente Não necessariamente Tenha clareza Unidimensional Sobre o assunto Então muitas vezes Quando você está olhando Numa camada kármica Aquilo está tendo Uma direção E quando você está olhando Uma outra camada Aquilo está tendo Uma outra direção E essas duas coisas Se interlaçam E o pior É que dependendo Da era que você está Essas coisas Mudam o grau De manifestação A gente poderia Digamos assim Fazendo esse exemplo Que essas camadas Elas poderiam subir E descer Ao longo do tempo Certo? Como a gente já comentou antes A gente tem várias formas De se abordar Um grau Um karma O primeiro deles É o da elagina É, o preto realmente Não vai rolar O da elagina É normalmente chamado De ascendente Ele expressa bastante O teu karma Que você fez Na outra vida E que ele Tem que se manifestar Nessa vida Só que você tem Algum grau De controle Sobre como você Vai reagir a ele Ele é um karma No geral Menos Digamos assim Determinístico A gente tem Também Um outro lagna Que é o Chandra O Chandra Ele expressa O nosso Ponte de ligação Entre o que A nossa alma Busca De uma forma Mais absoluta Como Súria E o que O nosso lagna Busca De uma maneira Mais terreno Então De alguma forma A lua É uma parte Sol Uma parte Terra O que que significa? O da elagina Que é digamos assim O lagna terrestre Ele expressa A nossa relação Com esse planeta De uma maneira Mais absoluta Súria lagna Súria lagna É a nossa relação Mais expressa Com a alma Com o absoluto Que pode reencarnar Em vários planetas Isso não tem O menor problema Chandra lagna É mais ou menos A ponte Entre uma coisa E outra É como a gente Vivencia a nossa busca De buscar A espiritualidade Através do sol E como a gente Encara a nossa vida Na terra Através do lagna terrestre E como a lua Procura fazer Uma junção Dessas duas coisas E isso vai dar O que a astrologia Bêdica no geral É considerado O teu signo Na nakshaka Da lua Porque isso expressa Bastante Como a gente Vai buscar resolver Esse dilema Dessa tensão Entre como o sol Está te Propulsionando Num sentido Mais espiritualista Com mais ou menos Força E como o lagna Está te propulsionando Num sentido Mais materialista Em um certo grau Mas você por exemplo Pode ter Um lagna Em sei lá Peixes E um sol Em touro Isso não quer dizer Que o lagna É materialista E o suria É espiritualista O suria Lagna Como é que a gente Olha o mapa A partir do lagna Vai dar uma visão De como aquela alma Está buscando Se expressar No mundo De uma maneira Mais universalista De uma maneira Menos relacionada Ao tempo e espaço O da e lagna Que é o que a gente Chama de ascendente Vai mostrar como Aquela Aquele dharma Aquele karma Está se expressando A partir das vidas passadas E o que ele está colhendo Do que ele plantou Nas vidas passadas E o Chandra lagna Vai estar buscando Tirar uma síntese Minimamente Ou digamos assim Funcional Dessa proposta É raro Que esses três Minimamente funcionem juntos Seja por aspectos Seja por aspectos Seja por signos Seja por qualquer coisa Normalmente Normalmente Isso gera Uma correnteza Não linear Não digamos assim Uniforme E mesmo que isso Seja uniforme Não necessariamente O vetor vai ser Fácil de lidar Vai ser só um vetor Mais forte Eu não sei se vocês lembram Mas quando a gente tem Tipo naquela aula de Eu acho que eu tive um nome Que chama isso A gente tem dois vetores A e B Quando a gente soma eles A gente Às vezes vai ter um vetor Resultante Que é completamente diferente Do que era Aquele vetor inicial E esses vetores Eles vão estar sendo Acesos e apagados A partir do conceito Dos dashos Então suponha Que a gente tem No nosso mapa Nove Camadas De vetores Elas pensam No tridimensional Elas nem sempre Estão atuando No mesmo Nível cárnico Como a gente está Escrevendo aqui Nessas camadas E dependendo De quais que estão Acesos E quais estão apagados A nossa vida Relativamente muda O vetor cárnico No 3D Isso fica bem mais divertido De pensar Do que só no 2D Aqui a gente tinha Que ter uma animação 3D Para conseguir expressar isso Mas tudo bem O ponto todo É que Além desses A gente pode considerar Como lágrinas importantes Ainda O Atmakaraka Que é uma coisa Que eu já cheguei a citar Atmakaraka Eu cheguei a citar Em outros vídeos Que é digamos O qual é o astro Que tem o papel Do Sol Por exemplo Se no teu mapa O astro que tiver Maior grau Dentro de qualquer signo For o Vênus Ele vai ser Teu Atmakaraka Se for Júpiter Ele vai ser Atmakaraka Cada um deles Vai trazer A lição de vida Que essa alma Precisa aprender Mas não necessariamente Isso vai estar ativo O tempo todo Dentro do mapa Então Além do Atmakaraka A gente pode considerar Que um outro eixo Kármico Bastante importante É o Rahu Ketu Esse Rahu Ketu Expressa basicamente O nosso desejo De voltar A reencarnar De uma maneira Decidida Principalmente o Rahu Que é uma coisa Diferente De onde Necessariamente Está o armo De uma forma Reencarnatória Quando a gente Morre No corpo físico Esses Karmas Que estão acumulados Nessa esfera emocional Elas são distribuídas Pelos nove graves E isso fica Acumulado Como um campo Potencial Até que Eventualmente Tenha uma certa Organização do astro Para que aquele karma De novo Possa ser vivenciado E a gente encara Num determinado espaço O tempo Onde aqueles Astros Expressam o nosso karma E não exatamente Imunidam o nosso karma Então Quando a gente está Analisando O de outros Muitas vezes Vai ser mais válido A gente ver o karma Da pessoa A partir do ascendente A partir do Chandra Lagna A partir do Surya Lagna A partir do Atmakar A partir do Dora O quê E também Do Dasha Que está Correndo Naquele momento Do regente Do Dasha Naquele momento De alguma forma Esse regente Do Dasha É o segundo Ascendente Terrestre Em um certo sentido Porque ele está Expressando Todo um conjunto De karmas Que não necessariamente Está estritamente Relacionado Com aquele Ascendente Essa parte Daqui O quadro O cinco Que é o Inanna Maia Coxa E o Ananna Maia Coxa Eles só Digamos São plenamente Vivenciados Na medida Em que a gente Tem Uma prática Espiritual Corrente Senão Tem que ter Muito Carmo do passado Para dar conta Disso De ativar Isso Digamos Espontaneamente Ok Então Por isso A gente Tem Essa noção Na última A gente teve A noção Num ponto Definido Sobre o passado E o futuro Presente Agora a gente Está botando ele No tempo E vendo como Em determinados Momentos Aqueles cones Que a gente Apresentou No vídeo anterior Eles tendem a Ter uma inflexão Para um lado Ou para o outro Porque existem Vários fatores Kármicos Atuando ao mesmo Momento Como Krishna Diz Para o Ajuna Os caminhos Do karma São completamente Impré-escrutados Em um sentido Absoluto Da coisa Porque são Infinitos Campos Potenciais Que dependendo De onde A nossa Consciência Vai Onde O nosso Prana Vai Onde A nossa Ação Vai Aquilo Vai A cada Momento Sendo recalculado Computador No universo Karma É uma coisa Assim Bilhões De anos Luz Perto Do que A nossa Capacidade De computação Hoje em dia Consegue Fazer Em termos De análise Combinatória De possibilidade De evento É um negócio Muito É Uma super Consciência Muito Além Do que A nossa Capacidade Humana Consegue Ter Dentro De um Cérebro Limitado Ok Então Isso é O papo Da Com certeza Kármica E Aí Agora A gente Vai Para Qual É O dia Do meu Aniversário Então Beleza Pessoal Então Prepare-se Para o Incrível Mundo Do Diotes Envie E-mail E vamos Nessa Namastê Tchau 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 Tchau